Ó, os caras pegaram o Dreiv e o nosso amigo aqui já pegou um Rammus Ele já tá puto Mordekas? Ela pegou um Mordekaiser? É isso mesmo? Gente, será que Trandall? Pera... Aí eu tava pensando se Trandall seria decente contra Mordekaiser Espero que o dano mágico do Rammus e da Nami seja suficiente Bromachia! Pensa assim, tipo, o Mordekas ele me luta, certo? Só de Trandall, o Mordekaiser me luta Se eu lutar em cima dele, será que dá bom? Porque ele roubou meus stats e depois eu roubei de volta, tá ligado? Acho que faz sentido Eu acho que o Nunu tá querendo gankar aqui Por isso que ele tá assim, ela tá no mid O Nunu, ele fez o lado de baixo, tá de ângulo dele e gankou mid Aí o Mordekaiser tem 4 de farm, gente Ai, ai, tadinho, velho É muita sacanagem pegar Olaf contra o Mordekaiser, mano E nem no level 6 fica bom pro Mordekaiser Porque no level 6 eu simplesmente tiro a ult dele, se ele me ut Chat, se liga nisso aqui Ghost pra voltar pra lane É É da animação do Ghost Ah, tá, mas tava ghostado Nice, velho Não perdi o Minion Melee porque eu dei Ghost, chat Que bagulho bom, hein? Pass Prime, Pass Prime Eu quero zoar ele, eu quero tirar ele da XP da catapa Nice, tirei Vou deixar só essa wave vinha aqui Porque se ele ficar muito perto da torre dele eu não consigo dar win nele, tá ligado? Essa wave fica mais ou menos aqui, ó Aí já dá pra trabalhar Vantagem de 3 waves de Minion É isso Agora vamos transformar essa vantagem em ainda maior Porque ele teve que dar B Então cuidado pra quando você for bater nele Os machado não pegar na wave inteira Se não, você quebra teu freeze, tá ligado? Ih, tem alguém aqui no top É o Silas e o Nunu É todo mundo possível Ok, gente, calma, 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 calma Pô, relaxa, vocês são 3 pessoas, mano, tô com medo do quê? Ok Ok, ok, ok Muito bom, muito bom Ih, ele vai dar de cara Meu Deus Entra na bush, entra na bush Entra na mordekaiser Ah, não entro na bush Mas andou pra cima anyway, né? Flash, flash, amigão Só flash, boa Opa, TP do bot Na verdade esse TP deve ser do Silas Flash, flash, flash shield do Draven O problema aqui não vai ser, não foi nem a play em si, tá ligado? Foi eu ter excedido pressão no top em cima da mordekaiser Opa, se eles bataram o Draven, perfeito, foi ótimo Nice, nice, nice time, eles aproveitaram Pô, e a Kiana onde é que ela tá, né? Porque a Kiana não é um campeão que você quer ficar no mid farmando Kiana é um campeão que você quer gankar Meu amigo Tá louco, vai power farm de Kiana, rapaziada, tá safe Caralho, esse cara conseguiram pegar a vantagem pra caralho Mano, faz sentido, ela tava sozinha na lane Como é que ela não conseguiu descer? É assim que você afunda seu time E o Rammus morreu pra um Draven? Ih, caralho, esse daí não assiste a stream do LogSami LogSami nunca morreria pra um Draven Ele para de jogar de Rammus, ele morreu pra um Draven, se pá E aí? Nice O beiço da Ward Essa é a famosa Ward do Céloiro Deixa isso assim, se eu vou ajudar o bot agora Nossa Família, que combo lindo Que coisa maravilhosa, Kianinha Se eu te critiquei, retiro tudo Caralho, olha essa porra aqui, cara Não pode dar TP enquanto os caras não chegam lá no bot Precisa esperar o time chegar Tá, agora dá Não é possível Não é possível isso, véi Vai, Rammeta, vai, Rammeta Boa, Rammeta Deu bom, deu bom Mano, eu tomei muito slow, gente, que porra foi essa? Se eu tivesse de quebra-passos, eu teria matado todo mundo ali, né, mano? Mas sei lá, é modernário, deixa você muito mais tanque Pode ver eu ter feito quebra-passos mesmo E aí me cartaria se eu tivesse de quebra-passos Me ajuda, ajuda-me Entra lá, Rammus Caralho, tá comendo o que, filho? Pera, você me ajudou? Caralho, que gente boa Que Mordekaiser, gente boa, rapaziada Eu tava morto Eu tava total e absolutamente morto E daí ele me puxou pro x1 com ele Que cara, gente fina, mano Eu não ligo, eu não ligo, eu só quero levar a torre, por favor Ah, saudades, é modernário antigo, hein, rapaziada Se é o modernário antigo ali Eu viro nos caras e mato eles Parar de fazer essa geringonça aqui, mano Quem tá full nerfado Vai, Rameta, vai, Rameta Mostra pra ele, mostra pra ele Soca a cara dele Vou pegar a cutela que agora dá velocidade de movimento Cara, o que esse Mordekaiser tá querendo da vida dele aqui? Puxando a wave Caralho, quebra-passos ia me ajudar demais, mano Quebra-passos, você só chega no cara, dá o quebra-passos Daí depois você dá o quê, tá ligado? Não tem como ele ficar tentando te dar outplay Ai, Rameta dando de cara com o Dreivão Ih, o Silas pegou o ult do Ramos Mas ele não tem como virar uma bola e correr muito rápido Então vai ser meio inútil Caralho, o Trash não morreu, mano Chegou o Rameta, chegou o Rameta pra botar ordem na casa Vai, Rameta, vai, Rameta Ah, fui cancelado pela bola do Nuno Yes! Mataram o Trash ainda, gente Que massa Opa, opa, opa Tô chegando, rapaziada Ah, mano, olha isso aqui, gelinho Nice O ult do Olaf cancela do Mordekaiser? Sim, senhor Além de ele dominar na lane, ele ainda tem a ult cancelada É muito triste esse matchup Os stats ele ainda rouba Mas tipo, não muda muita coisa, tá ligado? Mudou no mid pro late game, isso muda Opa, amigão, amigão, amigão Aí o jogo inteiro você tem que ficar caçando o Mordekaiser, tá ligado? Se ele fica muito longe da torre dele, você vai lá e mata ele Assim que você joga Roubo dos stats Aqui a ult do Mordekaiser, ela atira 10% Ele rouba 10% de um monte de stats Vida, armor, resistência mágica, dano, AP, velocidade de ataque Na verdade ele rouba a armor de MR, gente, acho que rouba, né? Enfim, rouba um monte de coisa GG Só não rouba dano Rouba 10% de attack speed Ué, AD? Como assim, não rouba dano se rouba AD, gente, tá de sacanagem?